E tamo de volta com mais Total War 3 Kingdoms, exatamente onde a gente parou. No final do vídeo passado a gente tomou essa passagem de Diamanga aqui em cima. Passagens não são muito boas, elas não dão comida, elas não dão dinheiro. Elas são bem... São bem irrelevantes, só servem pra impedir o avanço do inimigo mesmo. Eu vou ficar aqui em cima com esse exército aqui. E eu não vou tomar essa oficina aqui, essa mina de cobre, tá? É um desperdício vir na mina de cobre. Deixa que o Matang... Se eu não me engano, o Matang é inimigo do Gong Du. Ele vai tomar essa mina de cobre pra ele. Então deixa ele tomar a mina de cobre e a gente vai descer pra cá, galera. Eu vou passar o turno aqui. A gente vai terminar uma construção dessa vila aqui em Jiangyang. Vai ser uma vila maior aqui. Não faz muita diferença o que ela vai virar, né? Mas a gente vai terminar a construção aqui e vai ficar tudo bem. Provavelmente a gente vai entrar em guerra com outros personagens das tribos Naman aqui, né? Deixa eu ver como é que tá o Manhu. Se ele precisa de comida... Eu acho que é uma boa negociar com ele. O foda é que eu tô sem comida, mano. Olha isso. Eu tô dando comida pro Matang, 10 turnos. Pro Dong Jo, vai levar 2. Depois que acabar os 2 turnos do Dong Jo aqui, eu vou dar comida pro Manhu pra ele ficar tranquilo com a gente. A gente tá em guerra com a Lady Zurong, mas eu acho que ela vai casar com o Manhu e a gente vai deixar de ter treta com ela logo, logo. Então sim, bora. Vamos passar o turno aqui. Não tem muito o que fazer aqui. Só passa e... Vambora. Ih, doido. O Dodi declarou guerra com a gente. Ok. O Matang fez uma aliança com o cara. Nossa, o Império Han tá geral com uma aliança aqui agora, né? Manhu se casou com a Lady Zurong. A gente não precisa se preocupar mais com a Lady Zurong entrar em guerra com a gente, né? Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Agora eles são um grande império, né? E a gente tá ferrado, mano. Eu vou dar upgrade aqui. Eu poderia recrutar unidades, né? Pra defender o território. Disciplina pra minha comitiva. Vamos pegar isso aqui. Eu não tenho mais talento pra colocar. Eu acho que o certo aqui é dar upgrade nessa fazenda aqui, mano. Que se alguém vier atacar a gente aqui de cima, ela tá bem protegida. A mina de cobra eu já não sei aqui. Não sei o que eu faço aqui, não. Vamos vir aqui nesses caras. Acho que mais um turno aqui parado. Talvez eu deva recrutar mais espadachinhos. Vou recrutar mais um espadachinho. Pronto. Agora a gente vai ter um exército mais ou menos pra defender essa região aqui, caso precise. Eu poderia andar aqui, mas eu acho que eu vou esperar mais um... Eu acho que eu consigo tomar esse lugar aqui em um turno só. Putz, se eu esperar o cara vai encher a... Se eu esperar o cara encher a vida. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá, pra borda. E vamos tomar aqui no próximo... Próximo turno não vai rolar, mano. Vamos... Vamos reto. Vamos reto, galera. Vamos reto. Eu não sei onde tá o Gong Du. Ele não tá aqui. Então vamos reto tomar essa região aqui. Simbora. Próximo turno a gente toma o lugar ali. Ahn... Nenhum acordo acabou ainda. O Dodi tá puto com a gente ali. Eu não sei se ele vai me atacar agora. Se ele vai atropelar o território ali. Se o Manhu vai acabar com ele. Eu tô numa dúvida mortal. Foda ele me atacar. Eu vou permanecer aqui no meio. Na real, eu vou permanecer aqui o máximo que eu puder. Depois eu vou acabar com ele ali. Acho que eu até posso vir pra cá, pra essa região aqui. Que tem infraestrutura melhor. Que tem uma cidade pra melhorar o Replenish. Então vamos passar o turno. E sobre a herança, né? 198... Eu vou passar em 198 a herança pro meu filho. Eu só preciso ganhar um duelo. E provavelmente... É... Eu não vou conseguir conhecer várias facções, né? Mas eu vou conseguir ganhar o duelo com certeza. Até lá eu já tenho bastante ponto pra comprar habilidade no... Bônus pro... Pro... Como é que é o nome do filho? Liu Zhang. Vambora. Bisbilhoteiro. Bisbilhoteiro é uma... É uma... É uma coisa interessante de se ter. No personagem. Mas eu não vou colocar, não. Vamos pegar a resistência aqui. Vamos lá. Vamos vir pra cá. O Replenish, se eu não me engano... É um pouquinho maior na cidade? Vamos entrar na cidade que é um pouquinho maior na cidade. Vamos colocar o bisbilhoteiro no Liu Fan? Não, ele já tem. Ele tem o artesão. Deixa eu ver. O Liu Zhang... Não tem bisbilhoteiro. Vai lá, Liu Zhang. Pronto. Eles não se gostam, né? O pai e o filho é foda. Vamos lá. Aqui a guarnição encheu um pouquinho a vida, né? E a gente não vai poder atacar nesse turno. Mas vamos esperar até o próximo. É uma vitória pírrica. Mas a gente consegue ganhar. Eu não sei se eu melhoro a alíquota tributária aqui. Os caras vão ficar... Deixa eu ver aqui. Puts. Eu fico sem grana. Se eu não aumentar. Cadê o trade que eu fiz com o Don Joe? Vai acabar no próximo turno. O próximo turno vai acabar e eu vou tirar mais grana de alguém. Vou tirar grana do Manhu. Eu não quero ser inimigo dele, cara. Manhu vai ser um aliado importante ali mais pra frente. Olha só, mano. Tribos de Jiangyan declararam guerra contra a gente. Tá bom. Manhu confederou com o Mulu. Beleza. Os bárbaros estão começando a declarar guerra contra a gente por um único motivo. O Manhu tá muito poderoso. E eles não podem destruir o Manhu. Porque ele é um cara muito poderoso ali do lado deles. Então eles vão declarar guerra contra a gente mesmo. Ah, o Replenish aumenta muito dentro da cidade, né? Eu não tenho dinheiro pra manter o exército muito forte. Então eu vou fazer o seguinte. Aqui eu acho que a guarnição dá conta. Aqui eu já não sei. Aqui eu acho que não dá conta. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou ficar um turno aqui. A gente se cura um pouco. E eu venho correndo pra cá no próximo turno. Porque esses caras vão descer... Descer a porrada no nosso exército. E vamos invadir isso aqui. Vamos invadir. Vamos tomar isso aqui. Batalha noturna. E let's go, galera. Aê, tamo aqui. Seguinte. É melhor invadir pelo meio do que invadir pelo lado, né? Vamos invadir pelo meio aqui. Vamos invadir pelo meio aqui. Melhor invadir pelo meio do que invadir pelo lado. Vamos tirar aqui a habilidade de lutar. É o seguinte, galera. A estratégia aqui é aquela estratégia básica. A gente vai tacar fogo nas estruturas inimigas. A torrezinha aqui e a torre do forte. E vai usar o ariete pra invadir o que sobrar. Então, vambora. Vamos lá. Ué, não dá pra tacar aqui, porra. Ô, caralho. Agora dá. Agora vai. Vai demorar um pouquinho. Beleza. Quarenta e oito. Cinquenta e nove. Sessenta. Noventa, noventa e sete. Queimou. A torre... A torre do forte agora. Vambora. E... Já manda o ariete. Já manda os caras aqui. Vamos pra cima. Devagar. Queima tudo aqui. Eu acho que dá pra queimar tudo aqui. Ivan, já louco. A torre aqui já foi. Queimou até a árvore lá dentro, hein? Deixa eu avançar um pouquinho. Pronto. Setenta e oito por cento. Vai queimar. Pronto. Queimou aqui. Vamos vir pra cá, pra frente. Aqui na frente eu vou tá queimando... Essas torres aqui. Ou eu posso queimar as torres de lá de dentro, né? Acho que eu vou queimar as torres de lá de dentro. Porque essas daqui de dentro... Eu vou queimar as aqui de dentro. Porque elas queimam mais rápido, né? O ariete tá chegando aqui, maluco. Pronto. As daqui de dentro elas... Elas causam... Um dano pra quem entra. As de lá de fora só causam dano pra quem tá aqui. Não vale a pena queimar, não. Tá queimando aqui. Ih, vai morrer um civil aqui, mano. Tadinha da velha. Sem. Pronto. Queima que tá aqui dentro. Protege todo mundo de tomar tiro aqui. Tinha me esquecido. Queima a segunda torre. 100%. Agora dá pra queimar... Aquela torre ali. Pronto. Já não temos mais obstáculos... A nossa frente. Vamos pegar... Esses caras aqui. E vamos utilizar eles pra ir pra cima dos inimigos. Vamos ficar aqui do lado de fora com o Liu Yan... Porque ele tá muito fraco, velho. Se o velho entrar ali dentro com... Com qualquer coisa, ele morre ali. O velho não aguenta brigar não, mano. Vamos ficar aqui. Meter flechada. Charge a todo mundo aqui dentro. Não tem nenhuma torre atirando na gente, cara. Isso é tão bom. Não tem nenhum... Olha isso, cara. Queimamos a barricada tudo. Não, a barricada... A barricada queimou? Queimou. Vamos mover o Liu Yan pra cá, pra perto... Pra ele usar a habilidade... Sabedoria do rio. Vai acabar. No centro da cidade tem um bando de arqueiros... Camponeses que a gente não vai precisar matar. Nossa, a gente tá com fogo na cidade inteira, cara. Que triste. Meu... Beleza, acabou. Acho que agora esses aqui vão morrer. Esses capitães aqui, né? Arautos da retidão são capitães. Ah, não vão dar conta. Vai morrer tudo. Aê, vitória. Não preciso mais lutar essa batalha aqui. Não preciso mais. Finalizar. Beleza. A cidade é nossa. É o seguinte. Eu vou ter que saquear. Eu vou ter que espoliar, galera. Pra encher o nosso suprimento militar aqui. Foi mal. População. Beleza. Acabamos com a população aqui. Nossa senhora. Conserta. Demole. Demole tudo. Demole tudo. Pra construir coisas. Depois sobrou uma grana. A gente encheu aqui. O que precisava. A reposição subiu. Valeu a pena. Agora a gente tem dois lugares aqui pra tomar. Aqui do Gong Du. E lá em cima vai ser o Mateng que vai pegar. Ele nem dá mais aqui o Mateng. Nem tem como ver mais ele. Provavelmente ele subiu aqui. E ele vai tomar a região aqui do Gong Du. Aqui em Jiang Yang. Eu posso dar upgrade aqui. Vou dar upgrade aqui que vai levar um turno. E eu vou precisar disso aqui com upgrade. Eu tenho necessidade disso aqui forte. Pra defender do ataque do inimigo aqui. Eu não acho que o Doji vai descer aqui. Sinceramente. Eu acho que ele não vai descer. Deixa eu ver uma parada aqui rapidão. O Dong Jo já acabou aqui a parada. Vamos lá. Menhu. Eu quero manter você tranquilo né. Então vamos fazer comércio de alimento com selvagens. Manter eles alimentados. Pra não ter problema. Me dá um dinheiro aí. Me dá um dinheiro. Me dá um dinheiro. Me dá um dinheiro. Me dá um dinheiro. Eu vou precisar dessa grana pra consertar a cidade que eu arrasei. Eita porra. A mesma quantidade de dinheiro cara. Obrigado. E fazendo isso a gente deixa o Menhu safe. E o Menhu é inimigo do Doji. Então o Doji e o Menhu vão se matar. E eu tenho o Menhu na minha mão. Eu acho que eu vou ter que fazer isso mano. Com os bárbaros. Pra ser aliado do Menhu. Tentar manter ele meu parça. Pra não morrer. Acho que já tá bom de recuperar. Eu vou mandar esse cara aqui pra cá. Já tá bom de recuperar os carinhas aqui. Vão pra cá. Pra se defender da invasão. Vamos passar o turno de novo. Próximo turno a gente vai ter que marchar direto. Direto pra cá. Não tem como... Não tem como demorar. Vambora. Ah lá. Menhu e Doji se confederaram. Como eu imaginava galera. Foi como eu imaginei. Então o Menhu e o Doji confederando-se. Sobra pra mim o que? Sobra pra mim destruir a tribo de Jiangyan ali em cima. Que é inimiga do Menhu. Se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Ah não. O Menhu é... Pera aí. Valores opostos. Tá. O Menhu não gosta deles. Aparentemente a tribo de Jiangyan não é aliada do Menhu. Isso é estranho né. Aparentemente. Bom. Vamos fazer o seguinte então. Vamos só manter vigilante aqui. Sem perfi. Vamos pegar aqui essa... Esse bônus aqui do inverno. O inverno tá acabando com a gente cara. Não tá legal aqui o inverno hein. Talvez eu dê upgrade nessa... Nesse negócio de indústria aqui. Vai subir de 200 pra... Porra é muito pouco né. Vamos dar upgrade aqui na cidade aqui. Mercadão. Eu não vou gastar grana com isso. No próximo turno eu construo. Cara olha esse aqui. O Gong Du tá parado aqui. Eu acho que eu não vou atacar o Gong Du. Eu vou deixar ele vir pra cima. Eu não vou atacar o Gong Du... De maneira estúpida não. Gong Du que venha pra cima do meu exército. Eu vou ficar aqui na cidade esperando. Ele vir pra cima. Ele vai apanhar. Se eu terminar isso aqui. E depois vir aqui. Não vai sobrar grana né. Maldição. Deixa eu ver aqui. Eu ainda tô dando comida pro Mateng. Vai levar 6 turnos. Ele tá me dando uma renda regular. Infelizmente. Será que dá pra... Dar comida pra mais alguém? O Hansui é amigo dele né. Vou dar comida pro Império Han cara. Ou vou dar comida pro Dong Jo. Não peraí. Quem é menos inimigo do... Acho que eu vou dar comida pro... Não Mateng já tem. Dong Jo. Império Han. O Império Han é muito inimigo do Manhu né. Eu acho que eu não vou fazer nada por enquanto. Deixa a minha comida do jeito que tá. As cidades estão ok aqui. Tá crescendo e tudo. Acho que eu posso até dar upgrade aqui ó. Em produção de alimento. Vai ficar muito bom aqui. Na real vou guardar. Vamos guardar. Simbora. Vamos passar. O Gong Du se ele fizer um cerco na gente. Ele tá fudido. Porque eu tenho a guarnição aqui. E eu posso me defender. Ou eu posso simplesmente atacar ele agora galera. O que vocês acham? Hum. Eu preciso duelar né. Vamos atacar ele agora? Eles estão exaustos. A gente acaba com eles. A gente acaba com eles a noite. Com flecha de fogo. Vambora. O ruim é o campo de batalha né. Cadê o campo de batalha? Como é que tá? É. Vambora. Ae. Tamo aqui galera. Hum. É o seguinte. Eu vou ter que duelar. Vamos ir com o meu filho. Eu vou ir com ele aqui. Pra ver se os inimigos se aproximam da gente. Era pra ter neve aqui não era? Nesse território. Que estranho né. Era pra ter neve aqui. Não tem neve aqui. Esquisito né. Tá. Ninguém se aproximou da gente. Vamos mandar o exército pra cá então. Vamos mandar o exército pra cá. Vamos meter um duelo foda aqui. Cadê? Eu quero duelar com alguém mano. Cadê? Cadê vocês? Meus nobres. Meus nobres inimigos. Tá todo mundo se aproveitando da colina aqui pra se esconder. Tem inimigo aqui. Eu tenho esse... Ó, ó, ó. Olha isso. Vamos lá. Vamos duelar com a mulher. Pronto. Ela é mais fraca né. Se eu vencer o duelo com ela. Que é o objetivo primário aqui. Eu consigo o bônus de duelo do... Do herdeiro da facção. Aí eu já posso passar a tocha pro meu filho. Sem nenhum problema. Pro meu sucessor. Aí ele vai ser um sucessor digno. Ih, tá bugado galera. Olha aqui. Não tá aparecendo neve. Mas tem neve. Olha. Neve. Mas não tá aparecendo. Na... 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 O mapa carregou como se não tivesse neve. Que engraçado. Eu nunca vi um negócio assim. Vai duela doido. Ó. Ó. Tá apanhando hein. Se eu capturar essa mulher tu vai casar com ela. Tome. Tome. Ele tá forte por causa da espadinha que eu dei pra ele. Depois que eu duelar eu vou cascar o pé daqui. Eu não vou mais ficar aqui não. No que eu duelar eu vou vazar. E eu vou só meter flecha de fogo nos inimigos. Que tá à noite. Tamo chegando. Esse aqui não consegue duelar com ninguém. Todos ali... Todos ali dão uma surra nele. O Zankai e todo mundo. A arma dele é uma merda. Então não vale a pena não. Esse daqui ganha. Eu acho que no que eu venci essa mulher no duelo galera. Ela vai... Os parentes dela vão ficar putos. E ela vai... E ela vai sair por aí. Eles vão sair por aí atacando a gente que nem louco né. Vamos lá. Meter flechada de fogo nos caras ali. E esperar o charge deles que eles vão vir pra cima. O meu problema é que são esses cavalos aqui mano. Eu vou atirar... Eu vou atirar nesses cavalos aqui. Meter flechada nesses caras aqui. Nossa, mas a gente tá apanhando hein. Quer dizer... Tá tomando umas flechadas aqui. Bonita. O duelo vai acabar. A gente vai ganhar. A gente vai ganhar. Mata ela doido. Tá faltando pouquinho. Aí. Morreu. Beleza. E o cara ficou puto ó. Entrou em rage porque o parente morreu ali. Pega o cavalo. Pega o cavalo. Olha lá os caras debandando. Liga. Liga o buff aqui. Vamos voltar pra cá. Tamo ganhando. Aceita duelo, velho? Vamos aceitar, vai. É uma força similar, mas vamos aceitar. Eu não gosto de ter que vir pra cá acertar a flechada. Vamos vir pra cá. Funcionou. A debandada foi total do exército de lá. Valeu super a pena. Acho que o certo é a gente ir até pra cima agora, né? Vamos só arrumar aqui todo mundo. Eu não sei se esse cara vence o duelo. Por um único motivo. Esse maluco aqui é muito forte. Ele usa umas habilidades que podem acabar com a gente. Mas acho que dá pra eu ganhar. Não é impossível, não. Vamos vir aqui com o velho? Vamos usar a habilidade do velho de tirar a armadura. Pronto, tiramos a armadura do cara. O velho agora ajudou no duelo aqui. Sai do grupo. Ah, não tem como, tá em duelo. Droga. Acho que... É, debandou geral, mano. Não precisa mais. Eu acho que a gente pode usar esses caras aqui pra matar o Gong Du, inclusive. Ah, não. A gente ainda tem que matar esses caras aqui. Guardiões da Terra. Linha de frente, armadura de qualidade, bom corpo a corpo. É, esses caras são bem fortes. Não dá pra avançar simplesmente assim, não. Do jeito que eu tava pensando. A gente pode acabar atacando fogo na floresta também. Vamos meter fogo neles. Fogo próximo, fadiga. Esses caras tão morrendo. Acho que eu vou só avançar aqui, mano. Avançar aqui e esperar. A munição demora a acabar porque o velho Liu Yan, ele tem muita... 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 Muita ponto de... Estrategista, né? Tá morrendo tudo. A gente ganhou o nosso duelo. Vamos avançar. Vamos avançar e esperar morrer tudo. Nossa, vai morrer. Olha isso, cara. Chega de flecha de fogo por hoje. Enough. Enough, flecha de fogo. Vamos vir pra cá. Vamos matar o Gong Du. Pronto. Tira o velho daqui pro velho não morrer. Tira a armadura do cara aqui. Pronto. Vai pra cima aqui. O Gong Du vai morrer, mano. Não vai sobrar nada dele. A gente não vai ganhar o duelo. Agora que eu tô vendo. Tem que finalizar esse cara aqui. Ah, o Gong Du... Vamos ir pra cima dele. Eu acho que a gente consegue matar esse cara. O duelo a gente não ganha. Vamos fugir do duelo. Pronto. Foge do duelo. Mata o cara aqui. Vamos quebrar o Gong Du, mano. Esses turbantes amarelos eu não quero comigo. Não quero pro meu exército, não. Morre. Já pode morrer tudo. Derruba o cara. Falta pouquinho. Derruba o filho da puta. Aê, caiu. Vamos lá. Derrubar o Zankai agora. Eu acho que dá pra derrubar os dois. Eu tenho quase certeza. Se o Zankai cair no chão... Ele tá a pé, mano. Se você não pegar esse cara a pé... Ele cai. Boa. Ele cai no chão. O cavalo derruba ele. Entre aspas, cai no chão. Vamos tirar a armadura dele. Pronto. Sabedoria do rio. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Tá morrendo. Tá morrendo. Tá morrendo. Boa. Derrubamos os três líderes dele. Dá pra recuar. Encher vida. E atacar a cidade... E atacar a próxima cidade dele. O que eu não podia deixar era o Gong Du passar pro lado. E atacar... Aê, vitória acirrada. GG. Morreu. Bugou o cenário, né? A neve não apareceu. Mas deu tudo certo. Ele tem resiliência, o Gong Du. Ele não vai se ferrar, né? Vamos pegar a reposição. Eu não vou correr atrás dele. Ah lá, duelista letal. Meu filho conseguiu, mano. Bom. Será que já tá na hora? Vamos esperar até 198 pra gente passar a tocha pra ele. Talvez eu consiga... Não, não vou conseguir encontrar mais facções até lá. Vai ser uma passada... Vai ser uma passada... Uma passada de tocha? É estranho dizer uma passada de tocha, galera? No vocabulário de vocês é normal ou é estranho dizer? Vai ser uma bela de uma passada de tocha. Acho que é normal, né? Paranoia é minha. Paranoia é minha. Vamos só passar aqui... O turno... Não, pera aí. Eu construí merda aqui. Eu não precisava. Eu tô com grana agora. Aí sim, mano. Eu não consigo voltar direto. E o Gong Du ainda é mais forte. Eu vou fazer o seguinte. Volta pra cá. Volta pra cá. O Gong Du vai descer. Eu tenho certeza. Ele vai fazer aquela viagem dele. Descer pra cá. Essa aqui morreu. Essa vai voltar. Então ele com certeza vai descer pra cá e vai fazer alguma coisa. Enquanto isso eu tô reconstruindo aqui a guarnição. Eu vou acabar com ele com a guarnição junto. E vou passar o turno. Deixa eu só terminar uma obra aqui. 1.050. Infraestrutura militar. Pronto. No próximo turno a gente vai ter infraestrutura militar pra ajudar aqui na obra. Deixa eu ver se eu posso diminuir a líquota vai dar merda. Tem que deixar aqui o máximo possível. Vambora. O jovem imperador atinge maioridade. Legal. Agora. Cara. Isso é muito bom. Agora parando pra pensar sobre a questão do imperador. Ele atingir maioridade é muito bom pra gente. Vamos pegar isso aqui. Crescimento populacional e ordem pública. Que a gente vai usar. Lembrando né. Intriga imperial. A gente tá com 92. E 2. Eu acho que ele vai nos bufar. Pronto. Aumentei minha graça pra 100. Eu acho que ele vai. Eu acho que o imperador vai nos bonificar. Por alguma coisa né. Provavelmente o imperador vai ficar. Vai ficar amigo da gente. Porque a gente tá tipo muito parça dele. Olha isso aqui mano. Eu vou entrar de volta na cidade aqui. É muito escroto o Gong Du né. Olha como ele faz. Ele faz aqui a. A parada aqui. E fica saqueando. E o exército dele já tá full HP. Ele vai me atacar. Eu vou me defender com a guarnição. Mais a parada militar que eu fiz aqui. Ele tá ferrado. E antes de 198. Eu vou passar o. A tocha pro filho. Vamos pegar aqui renda de indústria. Ou vamos pegar. Comércio e indústria. Tô na dúvida. É mortal aqui. Acho que eu vou pegar. Indústria aqui em cima. É melhor. Pronto. Mas não consigo diminuir a líquota. Ah consegui agora. Pronto. Diminuição da líquota vai ajudar. Ou eu taco imposto na população mesmo né. Foda-se. Fingi que é o Brasil. Taca imposto. Qualquer coisa é só marcar um jogo de futebol. Vamos passar o turno. A gente vai ser atacado. Eu não vou conseguir. Recuperar tanta gente. Não. Mas eu vou ganhar em número. Vambora. Sai fora. Don Joe. Puts. Olha os índios cara. Olha esses caras. Será que dá pra ganhar? Vamos salvar. Eu acho que dá pra ganhar isso aqui hein. Tem muito lanceiro. Tem muito bodoqueiro. Vamos lá. Vamos lutar. Tô preparado. Simbora. O negócio aqui é o seguinte cara. Bodoqueiros. Lanceiros. Vamos tentar defender aqui o máximo que der. O máximo que der. E eu vou atirar nos bodoqueiros galera. Vou atirar nos bodoqueiros que eles vão morrer mais rápido. Fica aqui você. Acho que eu vou vir pra cá pra trás. Pra não tomar flechada. Ou pra não deixar todo mundo junto aqui. E os generais não vão vir né. É. Eles vão ficar olhando. Olha isso. Eles tem. Ah. Eles tem medo de lança né. Tem essa questão. Os caras tem medo de tomar furada né. Na cara da de lanceiro. Vamos usar os nossos carinhas aqui. Pra matar os bodoqueiros deles. Que vai funcionar muito bem isso aqui. Vamos pra cima. Dá o primeiro chato. Nossa. Caiu todo mundo. Caiu todo mundo. Ah mano. O general inimigo tá vindo. Aconteceu aquilo que eu não queria. Que eu não queria que acontecesse. Vamos mandar nossos lanceiros tudo pra cá então. Pra ver se a gente mata os caras. Faz um grupo aqui de arqueiros. Eu acho que eles não conseguem passar hein. Eu tenho essa teoria. Ele vai... Ah. Ele ficou... Ele usou a passiva dele. Olha isso. Mas acho que ele não passa não galera. Filho da mãe. Para de andar pra cima. Ah lá. Tão lá fora os dois. Eles não vão entrar aqui. Eles não conseguem. Eles não conseguem fazer o avanço aqui pra dentro. Eu vou atacar aqui. Pra eu não ser atacado por esses caras. Eu vou pra cima. Malditos bodoqueiros. Eu tô querendo fazer eles fugirem. Não tô conseguindo. Será que consigo? Tá morrendo. Mas tá... Tá difícil fazer eles irem embora. Esse cara que vai morrer. Esse cara aqui eu vou... Eu tenho que derrubar ele do cavalo. Se esse cara aqui não sobreviver aqui dentro. A gente ganha. Eles vão debandar os Namã. Se esse cara aqui não aguentar. Se ele usar esse aqui a gente tá ferrado. Mas ele morre. Ele tá tomando tiro de supressão dos próprios aliados. Os bodoqueiros tão fugindo ali. Boa. O inimigo tá fugindo. Boa. O general vai fugir. Aqui ele vai fugir mano. Ele não vai aguentar. Ah lá. Um caiu do cavalo já. Vamos atacar esse aqui. Ataca ele aqui também. O foda é que esse aqui é mais forte né. Esse aqui é muito mais forte. Ah lá. Tá todo mundo fugindo. Vamos pra cima. Tá todo mundo fugindo galera. Não acredito mano. Ganhamos essa porra. Vamos matar esse aqui. Acabamos com o índio. Vai morrer. Vai cair no chão. Ah não. Tá no cavalo. Filho da mãe. Bom. Ganhamos. É nossa vitória. A gente não vai poder correr pra cima dos caras né. Só finaliza. Aê. De joelho né cuzão. Eu vou ganhar muita grana com essa batalha. Eu posso pegar reposição ou pegar renda. Eu acho que eu vou pegar renda. Cara essa batalha deu super bem. E agora com o manhu em guerra com o velho. Com o xixi. A gente tá safe. Olha esse aqui mano. Nossa. Eu vou. Eu vou encaminhar esses caras pra cá. Já encaminho esses dois pra cá. Vamos lá. Olha esse aqui mano. Só cavalo foda que tá vindo pra mim. Vamos lá. Olha essa armadura velho. Essa armadura é muito boa cara. O armadureiro foi uma das melhores adições que o nosso. Que o nosso. Povo já teve aqui nesse começo aqui de campanha. Eu vou acabar com esse maluco aqui se ele atacar de novo. Ele não vai sobreviver. No que eu vencer esse cara. Eu vou direto pra cá pra cima. Eu já vou tomar esse. Essa região aqui dele. Eu queria tomar a cidade dele. Mas aí eu vou fazer fronteira com o manhu. É capaz dele querer. É perigoso tomar essa cidade aqui dele. Vamos lá. Jiangyan. Você tá me dando mil de grana. Eu vou colocar. Aqui pra fazer inspeção. Qual que é o outro lugar? É XU. Se eu não me engano. É aqui que tem renda de comércio. E você renda de comércio especiaria. E o nosso cerco galera. Que tá rolando aqui. Eu deixo eu ver como é que tá. Derrota assim. Radar. Se eu lutar a batalha à noite. Eu ganho. Mas galera. Só no próximo vídeo. Beleza? Nesse vídeo não vai rolar essa batalha não cara. Senão a gente vai ter uma batalha muito longa. Deixa eu ver como é que é o mapa. É. Não vale a pena lutar nesse vídeo não. Só no próximo vídeo. Onde a gente vai tá chovendo flecha de fogo nos caras. Eu. Talvez eu vou tá ganhando mais um duelo. E. É isso. Fui. Obrigado.